Como aplicar o corretivo na pele madura? Nada de fazer aquele triângulo. Coloca dois pinguinhos do lado externo e vai com um pincelzinho. Vai dando batidinhas, vai espalhando com muita paciência e cuidado. Olha a diferença de um olho pro outro. Pra ajudar no acabamento, a esponja é bem de leve e um pó translúcido bem fininho, só pra dar aquela selada.